Bom dia pessoal, abraço a todos inscritos do canal aí, forte abraço, primeiramente, obrigado a todos aí, mais um pedidozinho pra nós aí, na estrada aqui. Fiz um vídeo anterior aí, né, da revisão do caminhão aqui, foi feito freio novo, né, roda de óleo, um bocado de coisinha, etc aí, e os caras deixaram a roda do caminhão frouxa aí, mas sem pisar no freio aqui, veio um bagulho estranho na roda do caminhão aí, do meu lado aqui, lá de esquerda. O meu vídeo tá quase caindo na roda do caminhão, tá tudo frouxo, aí eu levei lá pra eles lá, tá uma ajustada aí, apertada aí, ficou bom. Mas aí, tem que ficar ligado aí, ó, pra quem é motorista aí, os caras mexer na droga de roda, mexer aí na roda do caminhão, ele tem que ficar ligado aí, conferir pra ver se não tá frouxo, né, que é um perigo isso aí. E aí, gente, a coisa acontece de já voar fora isso aí, já aconteceu comigo já, há muito tempo lá atrás. Só que eu fico ligado sobre isso aí. Se o bagulho estranho ele foi ver, a onda dá pra descair aí, o caminhão aqui. Aí a gente tem que ser um alerta aí pra gente ficar ligado, entendeu? Ficar esperto aí. Mas tá tudo certo agora, graças a Deus. É só trabalhar agora. Vê como é que tá o movimento aí, ó. Bem movimentado a mesma BR. Abraça a todos os inscritos do canal aí, tá bom? Ótima terça-feira aí. Pra todos aí. Abraça a todos, tudo com Deus, tá bom? Grande abraço aí do Antônio Alves aí, ó. Continue dando joinha nos vídeos aí. Se inscreve no canal aí, gente, que é nóis. Abração a todos aí. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.